caixaria de canto é uma caixa bem complicada para quem está começando a ir armar não é assim, é uma caixa para qualquer um digamos assim ter aquela manha de estar travando ela o que eu costumo fazer aqui em L pedacinho menor não aconselho botar essa talba aqui esse pedacinho tão longo porque só vai dificultar o travamento aqui ele aqui mais curtinho a gente consegue travar ele melhor aqui é o ideal que ele seja assim mesmo aqui está um pouco mais longo é por causa da coluna ela está vindo aqui assim mais ou menos dá para vocês verem lá em cima ela deve estar vindo aqui assim se fosse uma de 20 resolveria aqui, mas como eu não tenho uma de 20 eu coloquei uma de 30 mesmo que também resolve aí trava aqui, trava aqui e trava que está do outro lado trava aqui e eu tenho um outro L ali do outro lado que eu travei ela lá também aí trava aqui e aqui aí o segredo está aqui o segredo é esse aqui furar fura de um lado ao outro trava aqui e trava lá porque aí evita o concreto estar forçando esse cantinho aqui porque aqui está seguro aqui também mas pode ser que o concreto comece a forçar aqui então o ideal é que faça isso que aqui se tiver um sarrafim desse na obra coisa que toda obra tem isso aí eu digo com certeza prega ele aqui na guarda prega aqui que evita o pé dela estar forçando aqui também essa aí é a minha maneira de trabalhar aqui entendeu e trabalho assim há um tempo tem dado certo como é que a gente faz para furar ali eu uso uma furadeira simples essa furadeira aqui é eu acredito que qualquer pedreiro aí tenha né não é uma furadeira especial é uma furadeirazinha simples e com uma broca dessa assim longa essa broca aqui é até aquela broca que a gente usa para colocar aquelas telhas de amianto furou ali ela é longa dá para atravessar de um lado ao outro da forma aí atravessou um aramezinho dobrado mesmo não precisa ser mais que isso e está pronto o serviço está travado está no jeito para encher essas aqui foi feita ontem aqui ó tudo travadinho direitinho essas estão cheias já aqui ó quando é uma forma assim que não é de canto é simples eu coloco um grampo de um lado um grampo assim né marro de um lado e outro dele está está pronto essa aí é uma dica que eu deixo para vocês aí que eu deixo para vocês aí que eu deixo para vocês aí que eu deixo para vocês aí